Há exatamente 50 anos, não exatamente a esta hora, porque a sessão foi um pouco mais tarde, mas em 17 de fevereiro de 1974, neste Salão de Evaldo do Antigo Passo Arquipiscopal de Braga, o Ministro da Educação Nacional, professor Veiga Simão, deu posse à Comissão Instaladora da Universidade e impulsou o seu primeiro reitor, o professor Carlos Leide Braga. Estes atos assinalavam o início da atividade da Universidade do Minho, criada no quadro de um processo de transformação do ensino superior português, que nele deixaria marcas profundas. O financiamento do ensino superior público continua a ser insuficiente. No caso do orçamento da Universidade do Minho para 2024, que é de 198 milhões de euros, a transferência de OE, no valor de 85,2 milhões, representa 43% da receita da instituição. As despesas certas e permanentes com recursos humanos devem ascender, no correntano, a 92 milhões de euros correspondentes a 65% da despesa. Música 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 Obrigado.